Tá faltando aqueles dimas na conta, pra você poder ficar gemadão? Não perde tempo não, doidão. Acesse reidoscoins.com.br A Laude já tá em PEC, mano. Que isso, mano, rotou rápido. Não, rápido não. Normal. Rotou Kabum. Subiu o Gose. E agora vai subir a escola. Tem dois times ali, vai pegar a informação no drone. Vai pegar a informação no drone, né? Olha, galera, gente, tem aqui a Laude... Chegou um dronezinho pra as costas. Tá aqui. Adulto. Olha, o Fluxo talvez tenha um pouco de dificuldade. Bucci, tá meio sozinho por lá. Bora, meu time, bom. Tem muito cuidado agora. E aqui, Kawan. Jogatores todos da Laude, tranquilidade pra ele. E olha o Asana, derrubando os jogadores também. Só que aí é Reverse Red. Aí é bom pro campeonato. Exatamente. Se a Burena conseguisse fazer agora, o SquadWipe em cima da Reverse Red, era tudo o que a gente queria. E o Pose tá no chão. É isso, meus amigos. Tem em Joana também do outro lado. Eu avisei, né, rapaziada, que os cara... Do nada, a Red perdeu um já reviseu. Aqui tem JV. Shareup. São 40 jogadores aí de Joana. Coloca também com a Red. Floda, floda, floda. Tem Mojinho de Laude aí no chat. Vambora. E duas Alps, Mojim. Fui a 20 kill dos caras aí. 7 kill. Carga extra. Meu Deus, rushamos. Ficou soando, ficou soando. Tá comina. Tem jogo muito bem. E aqui tem o Lodge na briga. Ua. Acerta a limite. Coloca o primeiro dos champins a partir dele. Calma, botão. Isso aí. Duas eliminações pra Laude. É pra buscar mais kill. A torcida vem junto, então vamos nessa. E Raizer, o Batatu também. Um outro cano do mapa. E o Lodge pegou no suportal. Com dois jogadores, Laude na parte de baixo. É pra gritar, é pra chamar pra cima. É isso. Já tá bem... 4x3, mano. Vamos, pô. Trazendo essa força pra nós, representando o Brasil. Vamos ver como é que vai ser o resultado por aqui. A Laude precisa ganhar essa fight, Cardão. É pra vir pra cima. Tem o Lodge também. Calma. Respira. Pensa o próximo passo. Pronto, tá aí a pisca também. Ele já voltou com seus quatro jogadores. Então aquela briga. Desce, mano. Será que vem? Laude tem que se proteger. Agora tem que descer o bocão. Tem a 4x4 também muito perto. O Kazoo também aparece no minima. Não tem jogo fácil. Não tem, Cardão. Complicado demais. E tem que ficar de olho, porque tem uma Alpha 34 chegando bem próxima. Olha o cara que caiu, o Kazoo de madeira. Laude foi adulto agora. Mantém em cima da casa. O que isso? Boa. Mata, mata, mata. Boa. Vamos, time. Meu Deus, chegou do time. Sai, 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 sai. Forre. Deixa eu te morrer não, mano. Tem que pegar a Portal de volta. Aí vai dar bom. Corre. Corre. Boa. Jogaram muito. Vamos, time. Epa. Alpha, top 9. Meu Deus do céu, Alpha. Red tá morrendo. Buriram matando o RRQ. Partida tá coisa linda, hein, mano. Foi, inclusive, pra cima do Morirã. Vambora. Meus amigos, só tem inimigo forte. Tô cego, mano. Não tem vida fácil por aqui. São os melhores times do mundo. R1 tá no jogo. Vemos aqui todos os jogadores em TZ. Essa troca... Não. E olha aí, dois stars. Olha aí, dois stars. Vem de frente. Agora morreu, né? Vem de frente. 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 Aí, quando eu rushar um time, eles... Já tem um portal lá. Só pegar o meu portal. Tem que o portal e reboca. Agora aquele time tá em cima ali, ó. Mas tem que rushar os times debaixo. Nossa, muita kill, mano. Ah, lá, a gente tem visão de lá. É a kill. O cara pegou uma. Calma pegou uma. Iago pegou outra. O C3G consegue. E a C3G vai chegar, né? Não tem um jogador. São oito abates por lá. Na conta da Laude aí. Estão dando pressão em cima da C3G. Vamos ver se eles conseguem encontrar um espaço. Porque com a Laude marcando por aqui, vai azedar pra C3G. O C3G kill. E tem um Burirã. Já são nove inimigos. Vai, Pogo. Já são nove kills por Burirã. Já apontam mais que ontem. É, meus amigos. Se deixar o cara jogar vai ser difícil. Vamos, Nenca. Tem K1 também por aqui. Olha o Trax arriscou a primeira. Jogadores ao C3G do outro lado. É briga de gente grande. Tem MTS colocando o Petra no chão na mina. 24 casal na live, rapaziada. Compartilha a live. O Bora, apenas primeira queda. Deixa o like. Vamos pra cima. Trazeram o Peter de volta. E agora podem marcar o Smig ali. Mas é um top 6 pra galera da Reverse Edge. Um recado interessante, Cardão. Não morre nunca, cara. Nossa, ele tava ali no chat. Nem percebi. Não morre nunca. Não é possível. Não é possível. Smig ainda permanece vivo. Que loucura. Tem uma cena também por aqui. O Buriram já com 10 kills na conta também. Vai ser aquele finalzinho eletrizante. Olha aí. Mostra aparecendo. Você conta as quedas? Oito. O Barco tá tirando foto, rapaziada. E aí ele volta. 11 kills dos homens, mas o homem é chato, mano. Tá RRQ, Azul. Caralão. Vambora, vambora, vambora. Meus amigos. E aí quem será que leva? Quem será que garante o Buya? Vixe. Sem finalizar de novo. Só mantendo a casa da Ubuya agora. RRQ. A Z3G tem um top 11 nome pegando fogo. É pra ficar esperto. Todos eles com 11 grações temos lá. A Laude podia sair da casa da positiva ali. Não. A CGG. Não, porque daí puxa a troca com a CGG. A time da Buriram vai subir. Não, mas a CGG tá forçando lá. É, Caralão. A gente tem uma C3G do Ubu. Agora ela dá lado do assunto. E agora na quarta colocação. Ninguém vai pressionar eles, tá ligado? Só manter. Fala lá, já começou. Pegar aquele de longe. Os caras tão me ouvindo. Os caras tão ligados. Olha aí, desce, mano. Bateu a cabeça, mano. Pega a C3G, mano. O jogo positivo já era. Vai, Caralão. Faz uma bomba, bate os quatro. O Laude tem uma visão privilegiada, pode tentar capitalizar o máximo de abate nesse momento. E se a Invistar's virar em cima da C3G, é o cenário perfeito pra Laude fazer o primeiro buia de hoje, Caralão. Os caras tão me ouvindo. Amigos, a hora é agora. A hora é agora. Você daí de casa, se prepare pro caos. A arena que vem junto e vamos nessa. Laude. Pé arrisca a primeira. Pé arrisca a primeira. Pé arrisca a primeira. Pé arrisca o troca. Pé arrisca o game. Pode arrisca mais uma. Pertinho, pertinho, pertinho. Pertinho, pertinho. Descarregou pra cima dele. Drak, coloca o primeiro no chão, tem um 18, então já não soa. Boa. Essa aí já subiu. São uma ordem que usa conta. Locha no chão também. Puxou troca, mano. E aí tem perna. E encaixando a granada. Laude vem se complicando. Tem gente e tem inimigo pra todo lado. A C3G chegou. Laude com dois jogadores apenas, Caralão. E aí ficou difícil. Vambora. Tem água ainda no jogo. Calma também. Acaba caindo o Log em seguida. Ficou difícil. Complicado. E a C3G não para, meus amigos. Já são 18, então já não soa. Com o Fire entregou. Não me pegando fogo. Mata um... Mata um 1 e desce. Lens sozinho. Abandonado já foi. Ué. Zé. Foi isso que eu falei, você viu? Saiu da casa. Puxou troca. C3G chegou. Mas ali, quando os caras puxaram da casa de madeira pra negativa, se eles já ganham positivo, eles tinham matado esse C3G antes de chegar na torre. Entendeu? Foi o bagulho que eu falei, pô. Eles puxaram troca, C3G chegou costa e matou. Mas tá do primeiro queda, foi muito boa. Mas tá bom, tá ótimo. Esse posicionamento insano. Tabela. 17 pontos. É da queda, da queda. Do dia. É. De trás pra frente. Lá, o de terceiro. Terceiro ponto, você deixa 2 pontos. 20 e... 6. É, meu amigo. Uma queda boa. Um buia bom e os caras zerando. De trás pra baixo é foda, mano. Os jogadores aqui da C3G também não no páreo. Meus amigos são 35 jogadores e a torcida vem junto. É hora de gritar, hora de gritar. É hora de gritar, hora de gritar. É hora de gritar, hora de gritar. É hora de gritar. É hora de gritar, hora de gritar. É hora de gritar. Agora que você contra a Reverse Red. Os caras têm acertado tudo. Tem que colocar eles no chão agora. Agora, cara. Não precisa. Precisa. Tem que tocar no chão. É problema não, rapaz. É problema na Red, mano. E a trocação é direta com a Laude. E olha o Peter. Dois jogadores no chão da mina. Aqui tem Laude na briga e a Laude na confusão. Então vambora, vambora, vambora. Lost recupera a vida. O cara também deixou no meio da cinta. Nemless acerta o Kalan. E a Guderruba também. Só sobrou um Lost. O último jogador da squad. Já são 11 e 12. Olha essa Red, moleque. Acho que ele joga muito adulto, mano. Que isso, mano. Só caiu um e ele já botou gelo. Precisa agora de um milagre. Lost vai que é sua, garoto. O último jogador da squad se deita ainda. Ganha uma sobrevida. Tem que manter a calma. Fique em manter a tranquilidade. A reversa e Red, cabelão atropelando. Momento complicadíssimo para a Laude agora. Eles fizeram uma primeira partida muito positiva. E agora podem cair na nona colocação. Só tem o último jogador. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem basicamente ali moedinha para poder comprar. O ar em dinheiro. No fim das contas, é de que segurar e torcer para a rapaziada se matar. E por aqui, tem Neto. Os mais em trocação. Olha, Miners aparecendo. É mais uma força que aparece. Ele já contém. E usa um fluxo também na tela. Quatro fios nesse momento. Vinte e quatro jogadores. Chegou por aqui. Bora. A Red vai pegar todas as skills descendo. Uma granadinha. É muita gente. Eles são livres ali. Eles em CCGG um do lado do outro. Agora só com dois jogadores. A Kazoo aparentemente completinha ali do lado. Tentando segurar a bronca para cima do Marcelo EG também. E olha só a Team Solid. Está por aqui, carlão. Sobrou o Nick. Sozinho. E o fluxo. Abandonado. O último jogador da squad. Eu faço o que agora ficou difícil para errar. Caraca, nove times reunido. Também já foi. JV que terminou no lugar. Agora uma galera, né? A Team Solid cai também em top 8. E a Reverse Red ainda sobrevive. Com quatro jogadores muito, mas muito fortes, cabelo. Detalhe, estão isoladas as demais equipes. Daqui a pouco a gente vai ter o gás avançando. Mas no fim das contas, né? Tio Smile nessa parte também. Está para sonhar, cara. O problema é que tem uma Kazoo de um lado e tem uma Reverse Red. E a loja roxa deixou eles juntos. Tem pelo menos um jogador nesse mesmo pixel. Loucura. Tem que sonhar, encaixar o jogo e tornar isso aqui realidade. Então vamos para cima. Se for mais no W aqui, sim. Pode ser a Red não. Vou colocando por aqui a C3 Genda com dois jogadores. Quatro kills para o Peter. Dois na mina. Ali, surpreendente. Peter, a Laude cai também top 7. Frox acerta o Lagerlodge. A Netschus, o Mines, a Bates estão gostando do jogo. São sete, a Bates. E agora a FI em cima pode ser para cima da Reverse Red. E outra mesmo o TAC Azul. O TAC é ativo. É um tiro. Top 6 ainda liberado, né? Tios, Mines não pode cair. Olha a Locomotiva. E a Lagerlodge. É um tiro geral, filho. Megatropelando. Para cima. Deus e eliminações. O TAC é um tiro. Morreu, mano. 4-5. Barre Red aí, né? Agora é hora de buscar Reverse Red. Agora é hora de buscar esses caras. Não pode deixar subir. Não vai passar ninguém. General vai arriscando por aqui. É hora de ir para todo mundo. Para cima dele. Dispara, não para. Vem bala para cima dele, Prox. Para cima dele, Prox. Já subiu um no telhado. Tem General por aqui também. Recupera o seu colete. É hora de vir para cima. É hora de vir para cima. Ele com 15 eliminações. É isso. O Fli batido. Nando Nive, Nando Nive. Para cima do Smig. Mais um no chão. É hora de fazer a boa. Tem os eliminações. Não pode falhar. General busca mais uma vez. Expo no chão. São três jogadores ainda em pé. Olha o diamante, cara. Olha o que faz esse moleque. Impossível. 20 kill. Impossível. Mira, vira, virou. E é netoos mais na esquerda. Esses caras, mano. E agora é tudo na mão da Red. É para cima dele. Olha, esses caras, mano. E da nota 20. Boa. E é meu mano. E é Bersi Red. Mais uma pensando. E implacável. Esses caras jogando, rapaziada. Que são o dono de Nova Terra. Ah não, tabela do dia. Do dia. Segunda queda, cara. Segunda queda. Eu... Pelo agora, filho. É isso. Freio puxando. Essa 3G que cai na nova colocação. Team Solid está na casa e causando demais. Loud quem? A gente vai ser atualizada. Atualiza para a Reverse Red. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Dá um quilozinho para a Loud. Vamos embora. Vou encher até pelo... Toma. Isso. Pega bolado. Mata o último logo. Mata o último logo. Tinha, mãe. Os melhores times se enfrentando. Vambora. Vambora. Continua o jogo. O Fluxo com um, dois abates. Acabou. E vem montando barreira. Não vai deixar passar, não. Ótimo, acontece o que o Fluxo faz. Deixando aí no Highland. O Fluxo com o gol. E a Red que não tem o último da Loud. Muito ponto. Já foi. Quadro guis do Fluxo. Loud quem top 6. E agora é hora de parar. Bora Tess. Agora é hora de parar esses caras. Nick já encosta por aqui. É isso, é pra confiar na palha, é pra confiar na habilidade, é confiar no treinamento e mostrar que bala temos de sobra. Vamos nessa. Tem aqui o Goab, o X quase no jogo. São 11 kills, Camelo. É, e o top 5 final liberado, né? 11 kills ali pra Reverse Red, mas tem uma Team Sod, que aqui a gente chama de Seller Solid, né? Vamos ver se vão partir pro Fly Ride ou se só vão ali... Será que esses caras vão dar bui ainda, mano? É pra vir, pra tentar o atropelo, como uma mata é pra atropelar. E olha como vem, tá? Reverse Red encosta, deu aquela primeira bala. É briga muito, mas muito interessante, meus amigos, sem falha. Não pode falhar. Nick tentou também. Esse garoto de carga extra é um monstro. Vambora, Nick, é pra confiar agora, garoto. Vamos nessa. Nick vem tentando buscar essas eliminações. Ainda não cai. Vem e mira também no chão, tem que tomar certo. Cuidado. Quascha analisa toda a situação. E assim que daqui a pouco se fecha o cabelo, vai ser loucura. É tudo orado, é vale, não fui até essa queda. O fluxo deu um monte, tem muito coisa pra acontecer. E a Reverse Red precisa cair. Não desce nunca. E o trap acerta o fluxo do outro lado. O fluxo perde o jogador também na passagem. Tem aqui Nick. E enquanto o Reverse Red permanece no jogo, agora não, tá? Agora não. É isso. Tem Gil e Boot. Dois jogadores ainda no fluxo. A Team Solid vem pra cima. Boot do que pio nas pões da Red. Mas é pra atropelar. É pra atropelar. Boot. Vem tentando buscar mais uma vez. Tem Kazu caindo no quinto lugar também. O fluxo se segura com dois jogadores. A Reverse Red escolheu um lado. O cabelo tentando buscar o fluxo. Top 4 liberado agora. Team Solid dando pressão nas duas equipes ali. A Reverse Red pode ser engolida pelo gás. Agora quando atualizar. E o fluxo tá basicamente preso também, caralho. E Alpha pode jogar, tá? Pode aparecer também. Grande chance do gulho do cachecão, tá? Eu botei esse. Acho que ele tá um cagão. Tem até drop pra ele, né? 12 kills. A safe não para, a safe não perdoa. Eu sempre digo, o gás é implacável. Então vambora. E a tu tá por aqui. Olhou, fotografa. Espera ali. Espera. O jogador tomaria um avanço. Fazer um avanço. A F viva. Primeira vez que ele for jogando de game. Meu Deus, será que vai ter comemoração? Alguém vem buscar esses caras. Alpha 34 arriscou mais uma vez. Granada cruzada. Fica esquerda, mano. Passa o primeiro no vazio. Calco tá no jogo também. Um desconto de Ramboz, caramba. Apertando demais, a Team Solid vem chegando. E agora olha o Nick fazendo front. Vambora, Nick. Vambora, Nick. O primeiro no chão. O primeiro no chão. Nick vai que atua, garoto. De novo. De carga. E... Bate x4. Ele é muito bom, mano. O Ian, mano, da E. Perdeiro. Mentira. Mentira. Eu apostei no cuirinho neles, cara. Eu acertei. Eu acertei. Me respeita. Olha o que o Tatu fez, moleque. Que isso, olha o que o Tatu fez, moleque. A F entregou. O que que eu falei? Tinha que o da Solid cair solo numa partida. Conseguir aplicar o que ele sabe. Vai ter o buio dos caras. Dito e feito. Acertei. Ó, 1x0 pra mim, tá? Adeu, homem. O fluxo precisa aqui pra agora. É hora de dar muita bala. É pra confiar. Tem que aparecer os campeões do mundo. Tem que aparecer agora. Pops. Vem tentando de novo. Calma, calma. É hora de respirar fundo. Pensar o próximo passo. Mas ainda assim dá muita bala. Com certeza. Já são 12 abates na conta do fluxo. Pressão agora da Laude pra cima da casa. O que estourou. Não tem pra onde correr, cara. O Max. Puxa, vem o ativão de nitro ali, mano. Nossa, será? Vambora. Tem traque no chão. Laude com apenas a bola. Tem jogadores. Granadinha cruzou por aqui também. Todo mundo em pé já. Foi nosso mesmo. Traque no chão de novo. É, briga difícil. Meus amigos só tem monstro. Olha o diamante lá, cara. Derrubou dois jogadores no fluxo. Ele vem atropelando. Só que aqui tem multi. É isso. Tem jogaí. Tá massa na red. Eita. Pra cima dele. MT7 atropelado. Atropelado. A EBS red jogando de um. Mas já tem 14. Não dá. É, muito ponto. Aí é tipo, tá tudo se controlando. Tá tudo se controlando. Só com o resto. Vamos ver como é que vai ser a posição do que a Laude que tá chegando. Não é possível. Vamos com a Laude. É pra crescer com três jogadores. É hora de acreditar. É hora de confiar. É hora de vir pra cima. Vamos nessa então. A torcida tem que vir junto. A torcida tem que vir junto. Vamos embora. E agora a mulher que lhe confere. É risco a primeira. É que explode acerta atrás. Vai matar no gajo. Vai matar no gajo. Vai matar no gajo. É tudo pra eles. Nada pra gente. Fechado, né? Como é que consegue se fechar tão bem assim? Você vai deixando as equipes trocarem. Olha só. Quinze abates. Quatro jogadores vivos. Tá tudo virando pra galera da Reverse. Quatro V3. Vai se criando um clima silício. Um clima triste por aqui. Tem um diamante no jogo. Ele com certe eliminações. Como brilha esse diamante. Ele vem pra cima. Eu tinha três agora. Já são 17 kills na conta. Eu tinha dois. É pra vir pra mais um partidaço. É pra vir pra mais uma queda. Galã tentando quebrar o jogo deles ainda. Só que Nîmes acerta o primeiro acerto. O segundo, 19 a nota. Mano, os caras deu quatro boias no Mundial de 12 queda. Mano, surreal. E tipo assim, desmerecendo os caras, mas os caras campeão, irmão. Os caras, tipo assim, de time que mais apareceram, eles são top 3, tá ligado? Nem top 3 até. É a Buriram, C3G, o time do Del que acabou não passando. Tem a Attack Around que também foi campeão. Irmão, aqui acabou. É o de cabelo vermelhinho lá que falaram. Tem um milhão. O X-Pose é o último jogador da Reverse Red. Mano, todas essas coisas tem que ser nossas. Pega isso, pega isso, pega isso, pega isso. Viu, 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 já tá ligando. E continua por enquanto. Lossos, eles vêm dentro do CFA. Olha como já mudou o jogo. Vai pegar o outro portal. Vai pegar o portal. Vai pegar o portal ali, ó. Pena, mas ainda sobrevive o X-Pose. O último jogador da squad tem que matar, apajadinho. Tem que ter um fluxo com três eliminações também. E olha, quem fez a bola foi a Maio. Isso, Laude com cinco eliminações das galera, mas não, não, isso só não basta. Um puia só não basta. A Red precisa cair. A Red precisa cair. A galera veio, tem que acreditar agora. É hora do Eu Acredito! E a dor pra cima do Nemless. Coloca o primeiro no chão. Alpha 34 é o Brasil. É o momento, caramba. Alpha 34 dando muita pressão neles. Nemless agora confirmado. Só tem dois jogadores. A Red. E aí, toma de todo lado. Esmigui tá por aqui. É isso, o Maio vai morrer, o Maio vai morrer. Dá um chão. A sortida vem junto. Nem eu tá pro que tá nao. É isso. A torcida em esporte, a energia é essa. Vamos nessa. E Laude com cinco eliminações. Agora é hora de dominar. Agora é tudo ou nada. Assim, com a base pra Laude agora, tem que ganhar essa mudança direta contra a Kazuma. Tem que tomar cuidado que tem jogador nas costas, caramba. Um pode vacilar. E a luta por aqui também. A JV já foi e já sofreu. Cinco kills na conta. Vamos timão, vamos timão. É hora de explodir. É hora de explodir. A Azul tem 11. Aqui em 4x4, sincero. É o momento, caralho. Vamos ver como é que faz essa brincadeira. A Laude precisa distribuir, precisa fazer esse squad wipe. É só ganhar essa progressão e correr pro abraço. Precisa, precisa, precisa. A hora é agora. Não vamos se acanhar, não. Vamos vir pra cima. É isso. Vamos nessa. Yaku, Yaku, você é sua primeira. Yaku, Kabo também. Precisa ganhar essa briga. 4x4, sincero. Lost tentou de carga extra. A primeira passa no vazio. Não acerta tão bem. Que briga. É agora. É tudo ou nada. Não tem jeito. A Kazoo também contornando muito bem a situação. E agora pode tomar a pressão da Laude. A HLot arrisca as primeiras por aqui também. Rapaz, no jogo. O Lost. Lost. O time gringo é muito forte de 4x4, mano. O cara é esvazado. O X9 tá fazendo a diferença do caramba, tá? É nóis, ó. Estamos juntos. Traga ali pra produção. A tabela lá bate. Caraca, muito ponto ainda. Não, mas a gente tá perto do fluxo. A gente tá perto do fluxo. 11 pontos. Mano, a RRQ 73 abate. Mano, se o fluxo tivesse ido bem nessa, ia encostar. Fala, Kaya. O que você tá querendo? Ah, já tá rindo, cara. O Burira com 10 eliminações na conta. Mas já tá vendo, mas eu tô 1. O Solitar já tá vendo, mas eu tô 1. Inclusive, traem seu outro jogador pro game. Agora acho que vai, hein? Vamos nessa. Nick, vem perto pra buscar as eliminações. Vambora, vambora, vambora. É pra buscar red. Descarregou, vem pra lá pra cima. Ler, é que se fosse machucado. Tem que comprar a briga. Tem que comprar essa briga. Cabelo, não temos mais tempo. Exatamente. Team só aditando pressão. O fluxo acaba chegando também. Tem uma... Elite Carga surreal. O que você tá trocando com a reiki? Muita coisa pra acontecer. O Top 10 ainda é liberado. O Dracosch. Opa, caralho. O Dracosch. Opa, caralho. O Dracosch. 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 Fica renascendo. Olhem aí. Tem que salvar o analógio. Trepa, comprou a briga. O Dracosch. É hora de atropelar. É hora de ir parar o Everest. Ótimo era, rapaziada. sih. Cadê? Mano, tropa do Anem. asegurro de mudar o retirado. Agora é, mano. Segundo lugar. Mundial da Arábia, que eles querem. Cai pra eles, é a top 8, 20 jogadores ainda, não pode deixar, não pode deixar, alguém tem que comprar essa brigatela, os fraldeiros já com 10 kills também. Uma ótima partida na Lodge, agora vem crescendo bastante, vamos ver como vai ser o reposicionamento em 13 segundos pra poder avançar, o Razor é o último jogador, vai ser engolido pelo fluxo. Sozinho, 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 abandonado por aqui, Pox chegou, já subiu, tá bom, piscente, meus amigos agora, é uma bomba, arriscou a primeira granada. Agora sim, agora sim, é pra vir pra cima, precisam comprar essa briga, Pox derrubou de novo, tem Nemnas no chão, e o Lodge vai importar agora, cabelo. Chegou, agora também o problema é que tem Lodge fluxo na mesma hora do combate, e a Reverse Red tá trancada, bem dizer, Iago no chão. Eles trocam entre si, esqueceram a Reverse Red, eles esquecem a Reverse Red, não é possível, cara, olha a sorte dessa Red. Que loucura, não tem jeito com Iago no chão, agora o Trax vai fazendo o front, aí o fluxo tentando contornar a situação, e a Team Solid tá chegando, o que que é isso? Acabou bem na senha, Fihara, bem mal. A Red ainda permanece no caminho, eles ainda estão no jogo, ainda não insertar no game, o boa Kauan, o boa garoto, o Kauan encosta por aqui, é hora de quebrar o game, é hora de fazer a boa, pra Sonho ainda. Agora agora eu vou deslumpar. Agora agora eu vou deslumpar. Aí eu vou. Kauan, Kauan. Nossa, que hora de ir pra não, né? Esse aí já foi, pra eles por enquanto, o Top 5. É hora de atropelar, é hora de atropelar. Kiv pra cima, não foge não. O Chico, os caras deu o fundo também. Os caras deu o 10. Fala lá. A partida fez o caralho. Opa, fez a bola, fez a bola. Finaliza, pô. Finaliza, pô. Caralho, finalizando a INTZ Box. Ih, deitor. Caraca, 21 aqui, o INTZ. Que porra é essa, né? Mano, é 3, né? 3, 1, 2. Só fazer o básico. Agora é o momento. Team Solid com 3 abaixo, só tem o Trap. Não! Que gol nas contas, vem Trap. O primeiro já foi. Trap querendo fazer um milagre. Load com 2 jogadores. INTZ tem um player apenas. E aí, o que será que arruma? Kauan vem pra cima, a vantagem é dele. Trap! De novo, mais uma vez. Olha como o Trap vem. Avança no lan, avança ali no gelo. Mais uma vez, busca eliminação. Olha o Trap. Meu Deus. Nossa, que mentira. Vai tomar no cu. Trap jogou pra caralho. Você é o monstro. Porra, viado. Só entrega, mano. A INTZ tentando se manter no jogo ainda. O Trap sozinho. Último jogador da squad. Trap bate no peito e chama a responsa agora, garoto. Vamos nessa. Matou 22. Porra, o campeonato todo, viado. Morre aí, mano. Dá o buha pro INTZ, mano. Os cara, porra... Acho que os cara matou em uma queda que matou o campeonato inteiro, irmão. Caraca, o Trap você viu por hoje do lado. Ele nem tem essa move, mano. Ele nem tem essa move toda, mano. E isso, cara? Caralho, cara. Duas quedas seguidas que era pra ser buha. Mano, era duas buhas em seguida, vencedor. Estava no segundo agora. Estava no segundo tranquilo agora, mano. Caralho. Que não vê esse combate. Vem aqui, Rony. Rony vai tentar aquela balinha assim. Alfa 34 do outro lado. O time da casa rosa querer ruxar aí, ó. Nessa trocação. E a Laude pegou as cara subindo. Vai ser uma queda finalizando em Brasília. Mano, e a Red? Vai ter que ruxar alguém, hein? Mano, se... Opa. Meu Deus. A pressão da Alfa 34 pra cima da JB. A galera da Reverse Red ainda tá fora. E pode queimar muito recurso pra tentar sobreviver. Olha a Alfa 34! E a Tuta por aqui. Só tem um ótimo. E as eliminações. Tem Red aqui dentro do jogo. Ih, só sobrou o Iago. O último jogador da Laude. Ficou difícil. A Team Solid também caía top 9 pra eles. Tem aqui o 11 kills da JB. Eles vindo muito fortes. Fortíssimos por enquanto. Vamo lá. Esse cara vem tão longe, gente. Tava no pedrão dos dois. Na beira ali. Meu Deus. Iago! 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 Ainda tem jogo! Ainda tem jogo! Jogo! Uh! O Iago vem insano! Jogando muito bem. Olha a torcida como tá aflita! Iqs cabuloso agora e o Iago conseguindo fazer esse alert basicamente traz a possibilidade de sobrevivência pelo menos por enquanto. O Otavê tentando encostar no mesmo posicionamento ali. Aparentemente só tem o último jogador também. O Fluxo é o último que tá na casa rosa. E o gás vai apertando na parte inferior. A agulina talvez consiga sobreviver. Fluxo também. Enfim, Cardão. Realmente vai ser um caos. E a gente tem um papel. É isso aí tá liberado. Reverse Red com um pedacinho. Pegar top 3. E o Fluxo morreu. E o Fluxo morreu. É, não. Ó, telaram em cima do Fluxo, tá? Vieram pra cima do Fluxo. A trocação pode acontecer a qualquer momento. Eles dividindo a mesma casa. Sem dúvida caindo no top 8. É Fluxo contra Reverse Red. Reverse Red contra Fluxo. E aí? Quem será que faz a boa? Tem diamante por aqui. Olha o que tá na casa rosa. E o Fluxo na parte de baixo dessa casa. Segurando demais ali. A galera da Reverse Red consegue encontrar também um posicionamento, um pixel, né? Nameless. A gente é brava. A gente é brava. A gente é choque Fluxo. A Loud tava em BR em cima. Saiu de BR em cima. O Fluxo pegou. Sem trocar com ele. Vamos lá. Pops. Pode arriscar mais uma vez. Tem a Reverse Red pra fazer. Quem sabe a boa ainda. Pops tentou. Já usou o TV. Foi pro outro lado. Butch. Chegou pertinho. Joana acerta MT7 naquela granada perfeita. Primeiro jogador já no chão. Butch tá por aqui. São... Esses são quatro jogadores indo do Fluxo. Sem eliminações. Precisa de mais do que isso. Precisa de muito mais do que isso. Olha o Pops. Tentou de novo. Pra cima do Joana. Mais um chão. A torcida agora vem junto. Vambora Gil. MT7 descarrega. Vem bala pra cima dele. São apenas dois jogadores do Fluxo. A Pai também. E a Reverse Red passando ilesa. Passa ilesa. Vim Gil. Pra fazer a diferença. Pops. Vambora, vambora, vambora. Sming. Acerta Get High também. Aparece agora a Reverse Red. Aulas de TP da Reverse Red. Eles saíram de cima do Fluxo. Pro posicionamento totalmente grave. E agora tem um posicionamento muito muito. Pode ter pressão em todo mundo. Olha os caras são paralelos. E a Reverse Red não para, caralho. Vou falar a verdade. Esses caras têm passados. O que esses caras estão jogando? É a noite deles. É a competição da vida dos caras. Vamo lá. Tem a X-Pose por aqui. Eles acertando absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Aí é difícil acreditar. É difícil ser contra. Eles acabando com tudo. O clima era contrário. O jogo não era favorável. Não eram fortes candidatos não. Mas na pala mostrando que tem muito jogo. Muito game. Vamo lá. Nemelis está por aqui. É isso. Vamo nessa. Indoor Stars com 4 eliminações. A Reverse Red ainda permanece no jogo. Tem aqui Buriram também. E a Indoor Stars com 4 kills. E o Asana coloca de novo Buriram no game. Será que está tributada? É rico no Buriram. Não. 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 É isso, meus amigos. Não erra nunca. Vambora. Diamante está por aqui buscando as eliminações. Nemelis estava no chão, mas voltou para o jogo no chão de novo. Eles com 7 kills. É nome pegando fogo. Não erra nunca. Não erra nunca. Não erra nunca. Não erra nunca. Olha a pala do diamante. Mais um no chão. É pra calar todo mundo. Já são oito por conta. Atropelando. Um show tá. Um show. O mais alto nível de Free Fire por aqui. São 9 jogadores ainda no game. Um top 4. E Camelão se desenhando para a Reverse Red. Com certeza. Mais uma equipe eliminada agora nesse momento. A Kazoo, né? A Kazoo, né? A gente tem uma Indy Stars agora chegando. E a Burinã ainda segue sobrevivendo. O dezoito está no jogo. Tentou de novo. Esming chega. Eles acertam absolutamente tudo. Vem pra cima. Maquinex pra ele. Dex Pose também. Ficou sozinho. Último jogador da squad. Olha ali. Paradis. Paradis. Vai tentar fazer a diferença ainda. Está no chão. Eles caem no top 3. A Indy Stars vem pra cima. Pra buscar a Joana. Último jogador da squad. Vai sair Indy Stars. Anota pra eles. Mano. Até a IDS deu buia. E a gente não. Indy Stars garante. Até a INTZ deu buia. E a gente não. Ia falar isso agora. Que isso, mano. Que isso, mano. É o buiazinho que está faltando. É aqui. Os Mimes deixaram no top 10. Esperaram que vai pra caíça. Bata, baixa. Bata, baixa. Surpreenderam todo mundo. As que nem eles acreditavam. Ah, na verdade. Eles estão manifestados tão bom, mano. Bata o outro. Esses caras acreditavam. Não é possível. Aqui tem Orvos. Eles com 7 eliminações. E vão para o outro. São 21. Jogadores ainda no game. Eles vão indo kill. Tentou de novo. A gente também caiu no top 10. Já nada. Vem pra buscar a kill. Eles vão ter jogadores de novo aqui. Nunca tem o sming pra aqui também. Em vez vai subir. Vai subir. Vai subir. É com a sana. Já foi personalizado. Saudável. E a Reverse Red tomando um desacerto agora. Isso aí é a blá inovada, mano. Para o quartel, tem um burro. É. Mas Diago vai se morrer longe. Pode vir também. Reuperação. São 4 kills pro Buriram. Reverse Red. Agora, dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Dá pra ganhar. É um pena. Mesmo assim, vamos comemorar, irmão. É isso. Machiolas. Por favor. Não, só tá ele ali. Só tá ele. Poxa, ele vai ganhar. Boa! Nossa porra, mano. Nossa, ainda vi uma loja roxa, mano. Tem Kawan, Lost e Iago. Pra fazer a diferença ainda. Tá arrumando, toma. Exatamente. Faz uma ótima recuperação. Agora o Kawan trazendo o Drax de volta. Tendo um último suspiro. Fica morrendo um de cada vez, mano. Já recuperou, ele é o último. E o Kawan já morreu. E o Zaquio na frente dele. Ele diz que arregou pra cima do Mosh. Na verdade, Getihai. Tentou finalizar com nada de vida. Puka, finaliza. Puka, finaliza. Acordou, mãe, ainda bem que acordou. Acordou mesmo, hein. Top 5 agora é o melhor. Top 8 liberado com 5 abates pro Buriram. 10 abates pra JV que cresceu muito nessa última partida. A C3G segue ali muito bem posicionada nesse momento. Agora o reposicionamento... Quantas quilôs tá? 4. 4. Essa aí tem da buia. Vem fazer da buia. Ah, meus amigos, vambora. Vem Alpha 34 com... 4 jogadores, mas ainda sem incriminações. São 32 jogadores do game. Se pegar a mané do Ziracá... Os 4, os 4. RRQ morrendo. Mãe, se o Fux morrer, RRQ... Vai, RRQ. Vai, RRQ. Vai, RRQ. Então, o Fux pode ficar jogando. Vai, RRQ. . . . . O time continua atirando 97 pelo meu trabalho. Foi direto? RR que tá saindo também. Os palhares sabem que é. Mantém 9 pontos ainda. Os dois estímulos com 4 mil. Tem duas kills, mas galera precisam para eles. Cada ponto vai fazer sua indiferença. Alguém tem que ir para a Kazu. Tem limite. Colocando 18 minutos. Tentou mais uma. A JV apareceu na caqueta. Aparece um kill também, mano. A JV cai muito cedo na computação. Eu tenho que aproveitar. Troca pra pegar a loot. Os caras da W vai se matando na RRQ. Tem a Kazu perdendo o jogador aí pra gente. Tentou mais. Isso é bom. O Kazu sendo eliminado agora seria perfeito. Só que o Abai já consegue fazer a recuperação. Traz o Razer de volta. E por aqui já tá V. Tem um download ali em cima. No mapa. Não. Lá em cima. 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 Lá em cima já. Faz muito tempo que ele viveu. O problema é tipo assim. Cada um faz com um canto no mapa. Vai trabalhando com calma. É um jogo que eles sabem jogar muito bem. Lá em cima. Mais, mas essa pessoa que está em maus sensões. Porque fica... Entre cá. De loja a rocha lá onde ele estava. Eles tem que escolher um caminho. Escolher uma direção. E nessa. Vamos ver o calma agora. Olha o Ormos vai tentar aquela granadinha. O cara tava morrendo quase agora, mano. Tô matando. Prez. É reentrou. Vai morrer agora. Vai morrer agora. Acho que só tem, moleque. Tem tempo que agar isso. Olha o Asana. Olha o Asana. Esse cara é bom. 2HS. Seguindo. Cair agora pode custar muito caro pra equipe da Loud. O Iago é o último jogador, ainda tem tempo pra poder fazer a interação. Tô vendo que Buriran tá vindo na caça, cara. Vamos embora, Iago, é contigo! Iago deu a sua primeira. Vim pra cima dele. Precisa jogar absolutamente tudo. Buriran são 13 que usa conta. Não me pegando fogo agora sim, aparece o Buriran. Existe um mundo que é Buriran com esse tipo? Não, não. Final, final. Tá aí... não, não. E agora na hora da possibilidade do fútbol, você vai se participar, né? Mas ainda não tem nada sério, porque deu uma canção bem provocada, galera. A Gasso ainda permanece no game. Só que chega e a direita... Matou o Laudinho, matou o Laudinho, matou o Laudinho. Viu a vaga pro fútbol. Viu a vaga ali, matou a vaga, vim pro fútbol. Vim pro fútbol. Vim mudando de posição dentro ali. Apareceu, surgiu dentro do Nanda. Aí matou o Laudinho. 10x. Olha o fútbol! A moren de bem, a moren de bem. Cabelo tem jogo. O fluxo nesse momento vai comemorando muito. Mas dá pra ter buscado esse título, mano. Caramba, os caras da bocadinha no final é isso também. E o posicionamento interessantíssimo. E as voltas vão dar uns burros. Querendo ou não precisam pra ganhar confiança. Tem isso também. Alta 34 do outro lado, enquanto aqui o fluxo. Quase, quase, quase. O fluxo já tem oito. É pra fechar com chave de ouro. É pra fechar com chave de ouro. Pra cima do Buriram. Vamo nessa. Dizendo o link da JB. A memória esse jogo. Sensacional. Tem Buriram. Tem fluxo. Tem JB por aqui. Só que JB tá desfalcado. O fluxo talvez possa partir. Tentando fazer logo esse squad wipe. Depois batendo de frente contra a Buriram. Talvez virar direto. Vamo acompanhando como é que vai ser a postura deles. Vamo relembrar os velhos tempos. Quem sabe o bicho pra poder de game aparece. Vamo lá então. Tem aqui limite. Eles com oito eliminações. E tem Buriram também. Buriram também. Sem pibir. Com cima já com 13. E a cena conta. Eles fazerem esse avanço. Mas surgiam o feito. São 10 jogaços de cena no game. Olhou conferir o MT. Vai que atua garoto. Olha MT. E tudo busca as eliminações opustos. Se mantendo o jogo. Só que tem jogador esplitado na parte de cima. É isso né. E o August tá sozinho por ali representando a JB. Pressão do fluxo e aquilo. A mim o JB deveria cair agora. Só um partido sincero aqui. Só um partido sincero aqui. Seria lindo. Seria lindo. Seria lindo. Tem aqui Joana também. Vamo lá. E aí. O Asana. Se segura. Calma calma. 13 kills dos caras. Vão morar com Gethyay. 8. Seria na 6 pro mundo. Tem que não buscar mais. Gethyay completo. É um quarto. Agora. 4x4 moleque. Brasil. E Itairanda. Atuais campeões pela Magic Squad. Do outro por Irã. O seu atual rival não tem jeito. É tudo nada. Quatro. Estou sincero cara. O Asana começa bem. E aqui vai também. Meu amigo do Asana. Chegou bem. Chegou muito bem. Desencontrando. Atropelou. Como esse cara jogou tão mal aqui. Como esse cara jogou tão mal aqui. Não. 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 Aparece. Na última partida. Camelão. Nessa última partida. O Goiânia trouxe o troco contra o Fluxo. Ele vai se guiar naquela rincha que a gente espera. Aquele clássico internacional. Que o mundo vazou todo em Zelândia. O Goiânia faz o Goiânia na última partida.